Mesas de ácido oxidável para montagem de lanche hambúrguer, hambúrgueria, reto fast food e lojas de lanche ela é fabricada em ácido oxidável ela é dimensionada para colocar todos os equipamentos que você precisa para montar o seu lanche rapidamente com uma velocidade grande e complexidade fabricada em ácido oxidável ela tem uma base onde você pode colocar a sua gaveta de banho de lanche na parte superior tem um reservatório onde você pode pôr os seus condimentos ela pode refrigerar o acerto de acordo com a sua operação e a sua necessidade na parte de cima ela tem o suporte para você colocar a sua estupa de hambúrguer onde você vai colocar todos os hambúrgueres e deixar para você atender no horário de pico e a parte de baixo você tem os locais para você colocar as embalagens para montagem de lanche na parte inferior você pode condicionar um mid freezer ou um refrigerador ou um freezer para você condicionar o seu lanche ela vem acoplada em todas as partes elétricas e torradas necessárias e um quadro elétrico essa mesma ela tem um padrão 2,80m, 1,800m com 850 largos maior inflação sobre esse produto como produto para hambúrgueria cozinhas profissionais pela linha tem contato e aí e aí e aí e aí e aí e aí